O caralho Terra entrou no banheiro Aí ele, ó, o amigão aí, ó Aí ele Vou soltar ele Apavorado, coitado Oi E aí, cara Como é que tu tá? Onde é que tu tá, rapaz? Vem cá, tche Aí, ó A natureza é linda, né? Tá apavorado É, hein? Apavorado, coitado Aí, ó É, ó É, ó São fatos São momentos inesquecíveis Preocupado Apavorado Mas vou soltar ele Ele entrou no banheiro aqui Aí, chegou bem pertinho, ó É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó